Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua dignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua dignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua dignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua dignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua dignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua dignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua dignidade é para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua dignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite. Porque a sua dignidade é para sempre. Que feriu Egito e os seus primogênitos, porque a sua dignidade é para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua dignidade é para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua dignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua dignidade é para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua dignidade é para sempre. Mas derribou a faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua dignidade é para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua dignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua dignidade é para sempre. E deu morte a reis famosos, porque a sua dignidade é para sempre. Vamos ler somente esses versos. Amém. Irmãos, observamos aqui nesta palavra, que nos declara claramente que a dignidade de Deus é para sempre. Mas olha, com muita atenção, vamos observar. Deus tem que ser louvado, porque Ele é bom. Vocês, povos de Deus, ou povos de Deus, têm louvado o Senhor? Têm louvado o Senhor? Porque a sua dignidade é para sempre. Ela está estendida para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque os deuses deles têm pés e não andam, têm ouvidos, não escutam, têm olhos e não enxergam, têm bocas e não falam, têm pernas e pés e não andam, têm mãos e não alpalpam. Então, esse é o Deus que fez os céus e a terra, o Criador de tudo. Ele é para sempre. O Deus que criou todas as coisas é invisível aos olhos dos homens. Ele é o Eterno. Exatamente. Ele é o Supremo. Ele está sentado no seu trono de eternidade em eternidade. Ele, pela sua palavra, criou todas as coisas. Como diz aqui, esta palavra, criou tudo. Este Deus que nós temos que louvar. Este Deus que faz maravilha no meio do seu povo. Que a sua dignidade é para sempre. Este Deus que dá entendimento àqueles que o pedem. é o Deus dos céus, o Deus das terras, que criou todas as coisas dos mares. Não é isto, irmãos? Olha, quando fala terras, não se fala terra só, porque existe o globo terrestre e há um montão e montão e montão, não é, irmãos? É, toneladas e toneladas e toneladas de terras. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, irmãos. Porque ele tirou a terra das águas, não é isto? Ele fez a terra sobre as águas. A sua dignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, irmãos. O sol, a lua, as estrelas. É exatamente este Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, que nós temos que amar e adorar em espírito e verdade, seguir os seus ensinamentos, seguir os seus mandamentos. É este Deus que nós temos que temer e tremer na sua presença, ter o temor em nosso coração, para que nenhum de nós venhamos pecar, porque todos aqueles que têm o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, não pecam. Por que, irmãos? Eles têm medo de perder as suas almas. Então o irmão entra na fidelidade, a irmã entra na fidelidade, porque tem medo de perder a sua própria alma. É o Deus que criou todas as coisas, inclusive o inferno, que foi criado não para você, não, ouvinte da palavra de Deus, não foi criado para vocês, irmãos, irmãs, não foi criado para nós, foi criado para Satã e seus adeptos, mas todos aqueles que não adoram a Deus em espírito e em verdade, eles vão ser lançados no lago de fogo, que arde. O fogo que nunca se apagará, um fogo eterno. Irmãos, irmãos, irmãs, irmãs, povo de Deus, vamos continuar adorando a Deus em espírito e em verdade, na beleza que Ele tem para com cada um de nós, na sua santidade, sentado no seu trono. Ele rege tudo, o mundo, a terra, os planetas, todas as coisas. Ele criou tudo, como já foi falado. É este que nós temos que dobrar o joelho, levantar as nossas mãos e adorá-lo em espírito, em verdade. É isto, meus irmãos. É uma despertação, estas palavras aqui, do que está escrito aqui, em Salmos 30, é 136. 136, irmãos, Deus é louvado e sempre será por suas obras que Ele construiu, que Ele criou, por sua permanente benignidade, porque, irmãos, irmãs, ouvintes das palavras de Deus, Ele nos amou de uma tal maneira que enviou o Seu Filho unigênito para nos resgatar do pecado, das coisas deste mundo, porque nós éramos pecadores, estávamos sujos, com as vestes sujas, e Ele nos trouxe para o caminho de Seu Filho Jesus, nos trocou as nossas vestiduras, colocou em nós vestes brancas, se preparando, cada um de nós, para o dia da festa que está se aproximando. Então, irmãos, vamos ficar firmes, não é uma provinha, não é uma persiguaçãozinha, persiguaçãozinha, né, irmãos? Persiguaçãozinha, eu estou repetindo, não é uma lutazinha, não é uma falta de alguma coisa, não é uma enfermidadezinha que vai fazer nós parar no caminho de Jesus, não é nada disso, não é nada disso mesmo, nós temos que continuar lutando, lutando espiritualmente contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, lutando contra as potestades do ar que nós sabemos que estão aí no mundo, rodeando a terra e passeando por ela, legiões e legiões de espíritos imundos, Deus dará força para mim, para você, para todos nós, para nós vencer Satanás e seus adeptos, e nós vamos vencer em nome do Senhor dos Exércitos, pois nós sabemos que a Bíblia nos declara bem claro que o salmista Davi venceu Golias, um homem que colocava respeito em todas as cidades lá de Israel e todos temiam aquele homem porque todo mundo estava carnalmente na carne, mas Davi, um homem pequeno, de estatura, um menino praticamente de 17 anos, Deus estava com aquele garoto, Deus estava com aquele jovem e deu força para ele, para ele enfrentar aquele gigante que fazia a terra temer a favor dele, e o que que aconteceu? Davi não temeu, você está temendo por que irmão? Você está temendo por que irmã? Não temas, não temas ao seu inimigo, porque Deus está na tua vida para te ajudar a atravessar esse mundo de iniquidade, cada dia que passa vai piorando cada vez mais, não pensam vocês que as coisas vão melhorar, que as coisas vão ficar muito boa, não irmãos, as coisas vão piorando cada vez mais, porque as palavras de Deus, as profecias que os profetas falaram no passado, a profecia ou as profecias que o maior profeta de todos os tempos pregou e falou, está se cumprindo, e o que nós queremos mais, homens e mulheres de Deus, é adorar a Deus em espírito, em verdade, não é louvar a Deus de boca para fora, qual muitos fazem, não é nada disso, Deus não recebe esses louvores, porque não vem do coração, não vem do fundo da alma, Deus quer coisa pura, é isto, Ele conhece o teu pensamento, o meu, o nosso pensamento, conhece o nosso deitar, o nosso levantar, Ele envia os teus anjos para nos guiar, Ele nos via, Ele nos envia os seus anjos para nos guardar, irmãos, vocês não sabem que naquela época, como Deus fazia, quando Ele tirou o povo do Egito, não é possível que vocês não conheçam as escrituras sagradas, e não gravaram essas palavras dentro dos vossos corações, que durante o dia era uma coluna de nuvem que seguia aquele povo, e durante a noite uma coluna de fogo, e na travessia do mar vermelho, mais de 500 metros de profundidade, irmãos, meio quilômetro de profundidade, o Senhor, através de um vento oriental, através do seu profeta Moisés, com aquela vara em sua mão, abriu o mar vermelho para que o povo passasse, e fez grandes obras no deserto com aquele povo rebelde, e se rebelaram contra Deus, e perderam as suas vidas, porque não honraram a Deus, não temeram a Deus, fizeram um bezerro de ouro, começaram a adorá-lo, e o Senhor se aborreceu com isto, e a terra se abriu, e morreram mais de 23 mil, só naquele dia, irmãos, amados e queridos, irmãs, queridos ouvintes, a palavra de Deus, ou as palavras de Deus, são fiéis e verdadeiras, seja fiel no pouco, e no muito eu te colocarei, Deus tem o poder de transformar a tua vida, homem de Deus, Deus tem o poder de transformar a tua vida, mulher de Deus, Ele vai entrar na tua casa com providência, vai preparar tudo que você tem necessidade, vai te libertar desta enfermidade, que os médicos já falaram que não tem mais jeito, não tem mais jeito aqui, para esta terra, para este mundo, para a medicina, para a ciência, para a tecnologia, mas tem jeito para Deus, é possível para Deus e é possível para todo aquele que crê na sua palavra, recebam, irmãos, essas palavras vientemente, com veemência a todos vocês que estão me ouvindo através deste canal, Deus é bom, é maravilhoso, Deus é muito bom, você deita em sua cama, passa a noite dormindo, não sabe o que está acontecendo na tua casa, ao seu lado, você não sabe, você não tem ideia, mas Deus está aí com os seus anjos te livrando, te guardando de todo o mal, e você levanta no outro dia, vendo o sol clareando o dia aparecendo, dobra os teus joelhos e agradeça a Deus por essas dádivas que você tem recebido, que nós temos recebido, Deus é maravilhoso, tem que pregar sim, irmãos, despertando a todos vocês que estão querendo dormir, não durma, porque os nossos inimigos não dormem, eles ficam lutando dias e noites contra nós, para nos derrubar da graça do Filho de Deus, mas ele não vai conseguir, porque Deus está na nossa vida, Jesus Cristo, o Filho de Deus, disse, não te deixarei e nem te desampararei, estarei contigo todos os dias, até a consumação do século, você está temendo o que, irmão? você está temendo o que, irmã? não temas, teme a Deus, que fez tudo, todas as coisas, como nós acabamos de ler, ele pode transformar qualquer coisa que ele quiser, ele aparece na vida de quem ele quer, ele tem o seu filho, que intercede por nós, lá na sua glória, ao seu lado, no seu trono, ele intercede pelo irmão, por mim, por todos nós, mas nós dependemos de Deus, temos que aguardar, temos que ter paciência, temos que esperar, que ele está vindo ao nosso encontro, vai mostrar para o nosso adversário que Deus é Deus na nossa vida, e os nossos inimigos ficarão confundidos e envergonhados, recebam essas palavras em nome do Senhor Jesus em vossos corações, guardem nesta confiança e fé, continue orando e vigiando durante o dia, durante a noite, até mesmo pela madrugada, não desista nunca, porque Jesus Cristo está voltando breve, ele está às portas, quem tiver preparado vai subir, quem não tiver preparado vai ficar, haverá pranto e ranger de dente, por que o Senhor Jesus disse isso? Porque muitos estão preparando as suas vasilhas, recebendo este azeite que é a palavra de Deus, são felizes, e muitos não estão preparando as suas lâmpadas, não estão recebendo o azeite que é a palavra de Deus, esses são infelizes, porque quando o Senhor voltar, que está breve a sua volta, só existirá duas palavras que vão funcionar, sobe, fica, você quer em qual? Você quer ficar ou você quer subir? Eu tenho certeza que você quer subir, então se prepare, meu irmão, se prepare, meu irmão, ouvinte da palavra de Deus, largue a iniquidade, largue o mundo com a sua sujeira, e aceite a Jesus Cristo como seu único e fiel salvador, para que você possa ter a salvação da tua alma, dando o primeiro passo, que é o batismo, após os doze anos com qualquer idade, esta é a realidade, meus irmãos, que eu estou falando para vocês, ouvintes das palavras de Deus, Deus abençoe a todos, Deus seja louvado, amém.